Este cara é diferenciado. Na recepção mais. Na recepção, hoje a gente está na recepção. O melhor segurança em atividade. Muitos querem fazer, mas nem não fazem como o ARI. O ARI é o primeiro lugar da cidade de Itapoca. E em breve, segunda-feira, é domingo que começa a trabalhar a ARI. No quarto. Este cara procurando para todos os eventos. O ARI é o cara, não tem para ninguém não. É ARI Segurança aqui. Paz, sucesso, saúde. As pessoas pegam mais em Deus, né? Essas pessoas que têm inveja do pessoal. Você pega mais em Deus. O sol brilha para todos, o sol. Bota o apipim para trabalhar. As crianças gostam. Olha, olha. Este cara é demais. Este cara leva o econômico nos peitos. O melhor segurança em atividade de Itapoca trabalhando ali. Itapoca, Ceará, ao vivo para todo o Brasil aqui. No supermercado econômico. Líder de venda da cidade de Itapoca. Preço bom e qualidade é aqui. Show.